Já estás a ser pessimista! Falta, pá! Olha como é que é que fez o nosso. Consegui! É bonito! É um novo corrido! Agora está a ser difícil. Deixa eu dar um liso e já dá gol, pá! Carro! 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 Agora ali não faz mal. Agora é pouco tarde. Anda, calhar! Já falta! Pá, não pode chegar para o almoçã! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Mas é uma falta! Agora é o Pedro que vai entrar! Anda Pedro! O Pedro joga onde? Arma secreta! Arma secreta! Não! Anda-se! Não vai tirar o seu pé! Não vai tirar o seu pé! Não vai tirar o seu pé! Isso! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não vai tirar o seu pé! Calma! O João vira o papo do Gratio aqui! O que é que o papo do Gratio aqui é? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Ai, vai! É, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Uuuuh! Anda João! Ela vai tirar o seu pé! Ela vai tirar o meu pé! Vai tirar o meu pé! Não vai tirar o meu pé! Ela vai tirar o meu pé! Estas esteiras vermelhas é que são boas, pá! Clávio! 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 Vai para o bem! Vai para o bem! Vai para o Flávio! Lleva água! Leva água! Lleva água! Vê sua camisola! E ele vai lá! Flávio! Clávio! Lleva água! Clávio! Clávio! Clávio já! Clávio! Clá degrees! Sim, irmão. Ah, já vi. Estou junto meio, está a ver. Não, eu estava a ver por cá. Estava a ver. Agora eu já estou a jogar todos. Agora já está quieto. Andaí! Já vim para ali também. Vai, vai, vai! Não, não, vai! Vai, não! Isso, vai! Vai, vai, vai! Boa-se! 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 Come on, David! Boa-se! 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 COMO VALE Não deixe-me passar, não deixe-me passar! João, vai para a baliza, pá! Vá, Pedro! Vá, Pedro! Vá, Pedro! Vá, Pedro! Vá, Pedro! Andase! Vai, Luís! Vá, Luís! Vá, Luís! Vá, Pedro! Vá, Pedro! Vá! Vá, Diego! Vá! Vá! Vá, Diego! Vá, Diego! Passa! 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 Isso! Vai, João! Ai, João! Vai lá, Pedro! Tipo! Tira! Tira! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Cazul! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Cazul! A nossa! O Pedro! Vai, Cazul! Daniel! Vai, Daniel! Está logo o Daniel! Vai, Daniel! Vai! Vai! E aí? Daniel! Ele não se marcou, não pôde a liga! Ele não se lacuna, ele só não se calmeu! Vamos caminhar! Eu não posso caminhar! Vai, Lix! Vai, Lix! Vai, Tinho! Vai, Tinho! Vai, Tinho! Vai, Tinho! Vai, Tinho! – Desculpe afouro! – Acaba, mas é isso. Acaba, pá. Mãe faltam cinco minutos. – Meio-vias-se era... – Olha, oco do Flávio! Ainda faltam cinco minutos, pá. – Vai, Luís! – É, tem que fazer outro desculpa comigo, lá, mano. – Temos muito medo. – Vamos saltar... Vamos lá, vamos lá, vamos lá